A avó entra em um grupo. Oi, posso ser do grupo? Sim. Sim. Ok. Vamos se apresentar. Eu sou Ju e tenho 17 anos. E essa sou eu. Bonita. Fofinha. Feia. Agora eu. Sou a Aline e tenho 16 anos. E essa sou eu. Mentira. Olha aqui essa não ela. Ela pegou essa imagem do Guga. O que? Não, gente. Eu falo a verdade. Querem parte 2 para saber o que vai acontecer. Ch tight. Chh. 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 Chh.